Seja senhor querido, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vou fazer uma rotina aqui com vocês porque como eu falei para vocês, no dia 16 a gente vai ter um aniversário para a gente estar indo e eu vou ter que preparar o cabelo porque eu vou pôr tranças, tá bom? Então se você gosta de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, curtida, compartilha só que antes de fazer esse vídeo de preparação, eu vou estar organizando a casa e eu gostaria que você se inscreve aqui, deixa o like, curtida, compartilha me ajude aqui no canal para nós estarmos crescendo e lembrando gente que o tema aqui do canal não é só ficar falando em base de religião porque vocês veem que toda vez que eu posto um vídeo de religião, dá debate então quando fala sobre religião, sempre dá debate mas o meu forte aqui no canal não é sobre religião, tá bom? cada um tem a sua religião, eu acredito em Deus, sou cristã, respeito qualquer base dos meus inscritos, tá bom? simplesmente às vezes vem vídeo falando sobre religião justamente para, não para debate mas sim para uma defesa porque nós não podemos deixar também as pessoas nos agredir, nos ferir sem a gente ter uma voz ativa de defesa, tá bom? gente, agora já são 10 para as 11 da manhã, hoje é segunda-feira, esse vídeo vai para vocês amanhã eu vou estar lavando a roupa, já vou estar colocando mistura na High Fryer porque o Isaac vai para a escola e na hora que o Isaac for para a escola, que o Fran vai levar ele para mim vai ser a hora de hidratar o cabelo, cuidar do cabelo, tá bom? então se não for nesse vídeo agora, é no próximo vídeo, já hidratação do cabelo e tudo vou estar usando o shampoo do Golden, né? que eu comprei só para mim fazer o teste também e preparar, porque eu quero colocar as tranças antes, né? dia 16 vai cair no sábado, eu quero colocar as tranças antes de sábado para o couro cabeludo começar a se acostumar, tá bom? então se vocês gostam de vídeo assim, peça aqui mais uma vez, se inscrevam gente, também a gente fala para vocês para quem não sabe, eu sou transista, tá? eu não estou ainda atendendo ao público porque eu quero me especializar na área de comunicação ao público, tá bom? então já estou procurando aqui umas escolas próximas aqui de cabeleireiro que tem o curso de transista para me aperfeiçoar na apresentação ao público que é atender em salão, tá bom? mas já tem aí 3, 4 salões me chamando para fazer bico bico que fala que em São Paulo é, tipo, trabalhar de freelance no dia, né? e eu estou arrumando direitinho para estar começando a atender então vai vir muitas novidades sobre cabelo, sobre tudo aqui e peço para vocês relevarem, você que não gosta desse conteúdo, relevem não me critiquem, porque quando falam em questão de transformação de visual muitas pessoas podem ficar chocadas e tudo mas é meu trabalho, é minha profissão então relevem, tá bom? sabem que acima de tudo eu acredito em Deus, tenho fé em Deus e eu não vou me mudar radicalmente, mas eu tenho que pôr porque além de ter as bonecas de aplicação a gente também tem que ser modelo, tá bom? e fazer em mim vai me trazer a textura de qual é a textura das tranças, tá? então se você que está no meu canal aqui, meninas que gostam de trança você está dando muitas dicas aqui para vocês como colocar as tranças jumbos e tudo, tá bom? então vem comigo! então vem comigo! então vem comigo! o frango está ali na high frying o arroz está sendo cozido aqui estou fazendo uma, esquentando uma água para fazer um café ali está o feijão esquentando porque gente, depois que o Isaac começou a ir para a escola eu comecei a fazer tipo feijão e colocar para congelar só que eu não gosto de esquentar tipo assim, coloco para descongelar o feijão mas eu não gosto de colocar no micro-ondas para descongelar eu deixo de descongelar natural e depois eu coloco na panela esquentando no fogão normal, tá? porque muito resíduo de plástico perde o gosto do feijão e tudo, tá bom? gente, agora eu vou escolher uma roupa para o Isaac o Isaac está brincando dele um pouquinho como hoje é segunda-feira, não tem lição de casa, deixei mas amanhã a professora já passa a lição de casa e antes dele ir para a escola ele já faz a lição dele e agora eu vou fazer o que? eu vou separar a roupa dele já para começar a organizar ele para ir para a escola, tá bom? agora são 11h20 na escola que ele está estudando ele entra 1h30 da tarde é, é 1h30 da tarde antigamente eu levava ele meio dia e meia ficava uma hora lá e a mulher foi falando, não, ele entra 1h30 eu falei, ô meu Deus do céu mas eu vou arrumar aqui enquanto o arroz está secando ali, tá bom? vem comigo queridos, eu terminei aqui de fazer um café gente, quando eu fico para o lado ao contrário da janela eu fico assim um pouco nublado, tá? mas vocês conseguem me ver, né? e parece que tem muita louça aqui, mas não tem não, tá? só tem uns pratinhos que eu vou lavar também e a minha bancada está cheia, gente que eu tenho que guardar as compras ainda que eu não guardei as compras por causa da correria tem que guardar as compras abrir um espaço aqui para pôr plástico no armário lavar essa loucinha aqui não é fácil não, queridos só quem é dona de casa sabe como que é, né? antes de a gente pensar um pouco na gente para se cuidar a gente já tem que deixar tudo arrumadinho porque se acumular não sai da cozinha né? mas quero falar para vocês já tomaram sua água hoje? já se cuidaram hoje? mulherada? vamos se cuidar vamos se cuidar porque nós estamos precisando se cuidar, né? ou umas não estão satisfeitas com o peso outras com o rosto outras com o cabelo aquilo que te faz mal em relação a sua autoestima que está baixa né? com baixa autoestima cuida, cuida, né? o meu rosto esses dias estava todo pipocado porque o Fran ficou brincando muito tipo a mão aqui apertando e então o furiculite estourou então eu fiquei tão para baixo, gente porque fazia muito tempo deixa eu ver desde que eu saí do trabalho home care fazia praticamente um ano que não tinha estourado aí o suor do póres dele da mão dele aproximou na parte que eu tenho aqui o furiculite e estourou tudo, né? aí eu voltei agora de novo para passar o sabonete e passar o protetor solar e tudo né? e inclusive também agora como eu estou fazendo caminhada levando o Isaac para a escola e tudo naturalmente por causa do sol o furiculite para quem sofre com o furiculite estoura mesmo, né? mas tipo, fala para você mulherada se cuida se é o peso vai atrás para emagrecer se é o rosto se é o cabelo se cuida porque com o tempo eu tenho percebido isso que a idade vai chegando e tudo aquilo que nós tem desprezado na juventude quando chegar na idade nós vamos colher né? então colhe agora na sua juventude cuidados com você e tudo para quando você chegar numa idade mais avançada você não colher aquela coisa chata, né? então detalhe plante, né? planta semeia dentro de você bem estar com você mesmo o lado se precisar também porque não é só o externo, né? também tem o lado interno da pessoa se está precisando de ajuda espiritual converse com seus líderes se está precisando também de ajuda psicológica gente, faz terapia vai no psicólogo não é todas as pessoas que tem necessidade de ir até um psicólogo mas vocês estão vendo aí que os graus das doenças psicológicas estão aumentando aqui no Brasil então procura tira um pouco essa visão de religião que tudo é demônio e entra numa visão de que nós estamos no corpo e nós precisamos também de cuidar e para isso Deus os levantou médicos para estar cuidando da gente tá bom? então toma água levanta sacode da poeira aí, né? porque às vezes a gente fica só vendo o pessoal do YouTube se levantar se erguer enquanto a gente fica só no sofá eu queria isso queria aquilo não esquece YouTube esquece tudo e vai por você eu posto vídeo aqui no canal e tudo mas tipo para mim tanto fez tanto faz não menos prezando vocês mas sim o YouTube em relação porque é uma plataforma tem dia que ele divulga vídeo tem dia que ele não divulga tem dia que ele mostra para vocês que eu coloquei vídeo tem dia que não coloca então se a gente for conforme a plataforma 100% a gente fica doente porque é rei você faz mal trabalho para editar vídeo e tudo e não é divulgado não tem compatibilidade aos inscritos porque o YouTube às vezes não mostra para os inscritos e isso traz em muitos criadores aqui no canal uma dependência e acaba deixando de se cuidar deixando de fazer uma caminhada no parque deixando de amar o seu cônjuge com seus filhos sua família para ficar só postando vídeo postando vídeo postando vídeo é bom? é ganha dinheiro? ganha é um trabalho como qualquer outro? é mas priorize priorize também pelo menos um tempo para você tá bom? você que tem vontade também de fazer um canal faça um canal mas pensa assim não igual eu mas tenha uma base assim quase igual a minha de entender que é lançar rede mas você já tem que ter os peixes na mão tá? então aqui no youtube eu sou assim eu lanço a rede mas eu já tenho os peixes na mão trabalho por fora o fã trabalha por fora mas também tem o meu tempo e o tempo da minha família da minha casa e se cuidar tá bom? então esse calor que tá dando aqui em São Paulo só falo pra vocês toma bastante água pra não reter líquido cuida de vocês tá? até minha pele tá um pouquinho melhor graças a Deus então isso já dá uma autoestima no meu rosto porque já como eu não uso tanto com os médicos de maquiagem então pelo menos tem que dar uma cuidadinha aqui no rosto né? então vamos deixar de falar aqui porque eu tô tipo assim eu tô gostando mais de vídeo conversando do que vídeo com música e fazendo as coisas porque a gente coloca e às vezes dá direito autorais tem que reeditar o vídeo de novo então eu dou uma paradinha faço as coisas aqui depois eu volto conversando com vocês o que eu fiz o que eu não fiz justamente porque eu acho que é mais gostoso é tipo ter comunhão e conversar tá bom? eu sei que tem muitas pessoas também que gostam de conversar se sentem sozinha em casa e tudo tem muitas irmãs idosas que me veem aqui também e tipo dizer aqui que vocês podem ir lá no meu direct colocar comentários lá conversa comigo o que vocês estão precisando em questão de ajuda nós vamos estar conversando com vocês lá tá bom? Deus abençoe vocês e vamos lá continuar aqui na matina porque aqui não para eu vou terminar de fazer o lanche do Isaac tô levando oito bolachinhas aqui para ele e um todinho tá bom? gente porque o lanchinho do Isaac às vezes parece ser um churruco né? porque eu dou almoço para ele antes de ir para a escola e aí então tipo assim a escola é assim tipo ele chega na escola é o horário da comida que é o intervalo que assim que a criança chega já vai almoçar tá? e o lanchinho deles é lá para as três e meia a quatro horas tá bom? então o que eu faço? como o Isaac é seletivo de comida eu dou de alimentos né? eu dou alimento para ele aqui em casa né? ele come aqui em casa porque eu estou monitorando e eu vejo que ele come porque se levar para a escola ele não come aí o que acontece? eu coloco esse lanchinho para ele e geralmente quando eu vou buscar ele eu compro um salgado para ele tá? não é todo dia porque eu sei que salgado não faz bem mas tipo assim por umas duas vezes na semana eu faço isso com salgado mas aqui em casa eu tenho sempre isso aqui ó ó pão de queijo então sempre eu faço uns dois e levo quando eu vou buscar ele eu levo para ele um pãozinho de queijo eu coloco no lanche também então tu faz tá? é... por que eu faço assim? porque eu não acho muito legal a criança ficar com mais de três horas sem comer pode dar uma queda glicêmica tá? então ele vai almoçar para a escola chega lá come o lanchinho aí dá umas duas horas depois que ele comeu esse lanchinho aqui aí eu vou encontrar ele para buscar ele então eu compro alguma coisa para subir para casa eu compro um sogadinho eu compro um risole de queijo que ele é apaixonado por um negócio que tem queijo ou eu levo já de casa mesmo um pãozinho às vezes eu até levo eu sei que tem gente que não gosta né? mas quem é antigo sabe que nossos pais só levam pão com mortandela para a gente levar para a escola às vezes eu até levo um pãozinho meio pãozinho com mortandela com um suquinho para ele para ele vir né? é... comer subindo e chegar aqui em casa ele tomar banho aí quando é oito horas eu dou a janta para ele quando é dez horas eu dou um toddy para ele no copo que ele toma é... para ir dormir tá bom? essa é a rotina que eu tenho especializado nele ainda estou atrás da rotina certa tá? eu quero colocar ele para dormir nove horas da noite só que é difícil porque eu gosto de culto é... não é que o culto é difícil mas eu gosto de participar do culto o culto termina lá para as nove e meia e depois então eu entro na minha série de livros que eu gosto de ler ou ler a bíblia ou ler romance é... eu sei que tem gente que não gosta mas eu gosto eu sou uma pessoa que eu gosto muito da base de literatura romântica não que atrevem a sexualidade mas sim romance em questão de inspirar é... casamentos e tudo tá bom? tipo esqueci o nome do autor mas ele é gerro do é de Marcelo com a filha dele lá do Universal o casamento blindado tipo livro assim entendeu? que traz conhecimento traz base psicológica sobre relacionamento tá? então estou tentando manter assim eu vou ver direitinho se eu consigo no lugar de dormir tarde eu acordar mais cedo tá? ultimamente estou acordando sete horas da manhã eu vou ver se eu consigo acordar cinco horas da manhã cinco e meia para fazer a minha leitura para depois fazer a rotina que aí quem sabe dá certo mas eu vou falando para vocês aos poucos tá bom? então deixa eu agora arrumar ele já guardar os lanchinhos dele eu levo esse tipo de garrafinha para ele tá? porque a outra dele ele perdeu então eu não vou ficar gastando dinheiro com garrafa né? então já levo essa aqui mesmo que é mais simples ele consegue abrir tudo agora eu vou arrumar ele já para dar almoço para ele para até a hora que ele sair eu dar um yakut para ele ou um danone de sobremesa para ele ir para a escola tá bom? então vem comigo o Isaac foi para a escola agora é três horas estou esperando por aí nada então vou terminar aqui as coisas gente eu aproveitei que ele foi para a escola eu dei só uma umedecida do cabelo e passei o creme tá bom? o creme de gás cala que ele pode ser usado tanto para hidratar quanto para pentear então eu já penteei o cabelo já coloquei ele para hidratar porque mais tarde eu vou estar lavando o cabelo para secar o cabelo para fazer as tranças tá bom? não vai nesse vídeo aqui porque só falta 28 minutos para acabar a memória do vídeo aqui mas vai para tipo amanhã eu faço a continuação e vai para o canal tá bom? lembrando gente que ó a gente tem um canal secundário que é casal Fran e Pri lá tem bastante vídeo de casal inclusive a gente vai postar um hoje para ir amanhã para o canal lá sobre 10 perguntas sobre nós tag vai estar falando sobre casa vai estar falando perguntas de vocês lá no Instagram que eu fiz para mim para o Fran lá tá bom? então peço para você inscrever aqui deixar o like curtida eu vou agora fazer o que eu só vou terminar de lavar essa louça aqui para encerrar esse vídeo para editar porque essa foi a minha manhã com vocês aqui um pouquinho só da minha manhã aqui de arrumar o almoço arrumar os negócios e tudo poderia ter mais conteúdo? só que o que acontece eu vou aproveitar para fazer já no outro vídeo possivelmente eu vou editar essa parte agora e se der algum espaço eu vou continuar aqui só para enxaguar o cabelo usar a linha gold com vocês que esse é o plano do vídeo aqui mas tomara que deixe espaço aqui gente eu estou assistindo o canal da Pri Vlogs você que puder se inscrever lá vai lá se inscreve para dar uma força para ela ela é mãe solo na verdade ela não é mãe solo eu acredito que mãe solo é quando você tipo vai para a balada não tem um cônjuge com você ela é mãe responsável então se inscreve lá porque ela é mãe responsável ela não é mãe solo eu acredito que quando a gente passa pelo divórcio a gente não é mais mãe solo porque a gente já sabe o que é ter família a gente já sabe o que é ter responsabilidade e tudo então se inscreve lá no canal ela é mãe responsável ela é mãe responsável pela família pela filha pela casa por tudo igual eu vivi um bom tempo ainda continuo sendo porque não existe essa novo relacionamento novo relacionamento pode vir mas contudo você tem que arcar suas responsabilidades de mãe então ela está sendo mãe responsável assim como a Carla Estrela também está sendo mãe responsável de cuidar de tudo da casa se inscreve no canal delas para estar ajudando elas tá bom também tem o Mundo Rosa da Cris também se inscreve lá também que é mãe ela já é não é divorciada também é mãe responsável pela casa toda também tem a Lília mãe de três também que é mãe responsável pela casa toda e vocês sabem gente só quem passa pelo divórcio sabe como que é uma luta depois tem que arcar com todas as responsabilidades quando o cônjuge sai de casa ou cada um toma a sua vida mas a responsabilidade fica sempre com a mulher a mulher que vai ter que abrir mão da faculdade do trabalho de tudo para estar 24 horas com a criança e é difícil então você tem condição se inscreve lá no canal delas dá uma força para elas lá tá bom não estou sendo patrocinada nem nada mas como seguidora eu tenho visto cada momento que elas tem passado e é um pouco difícil mas a sua ajuda e a minha ajuda se inscrevendo deixando um like curtir ajudar elas também com a receita do canal delas tá bom vamos lá que eu vou só terminar de lavar a loucinha aqui já para começar eu terminei agora de lavar a louça né aí agora o que eu vou fazer o fran ainda não chegou eu já almocei é isso aqui eu vou deixar para outro vídeo próximo vídeo que eu vou arrumar aqui para guardar as tigelas porque eu tenho que guardar as compras ainda que está aqui no chão e eu vou encerrar esse vídeo aqui mas eu vou colocar a continuação tá porque aí eu já coloco ele para o canal aí eu coloco tipo assim minha rotina da manhã antes do Isaac para a escola e aí no próximo vídeo eu já vou estar fazendo a resenha do shampoo e do condicionador que eu vou ter que lavar o cabelo para colocar as tranças e falar para vocês o que eu vou achar do shampoo golden tá bom e já preparar para fazer as tranças tá eu não vou filmar fazendo as tranças porque eu vou mostrar separando elas tudo direitinho mas eu não vou mostrar fazendo porque vai demorar muito tá então tipo e terminando eu vou ponhando pedaço por pedaço depois coloco no vídeo tudo para vocês tá bom então fiquem comigo aqui ó eu vou terminar esse vídeo aqui vou por continuação e amanhã vai ter outro vídeo tá bom lembrando que hoje aqui é segunda-feira e eu vou estar enviando esse vídeo para vocês terça então o outro já vai na quarta-feira para vocês tá bom então esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixa seu like e sua curtida e essa é a rotina de quem que tipo tem criança que estuda à tarde tá bom Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau